Olá, um bom dia pra você! No programa de hoje, plantas medicinais e comestíveis, dicas de organização da casa e muito mais. O Brasil das Gerais está começando! As plantas medicinais são usadas desde o início da história da humanidade, são utilizadas até hoje. São diversas plantas e ervas com propriedades que podem auxiliar na cura de doenças, como problemas de estômago, gripe, insônia, ansiedade, diabetes. Existem também plantas comestíveis que são ainda pouco conhecidas, são as chamadas panques, as plantas alimentícias não convencionais. No Brasil das Gerais de hoje, a gente inaugura uma parceria com a TV Viçosa, que produz uma série especial sobre o assunto. E pra conversar sobre a série, convidamos a Alessandra Aziz, que é terapeuta e herborista, e o Walter Batista Júnior, que é engenheiro agrônomo e divulgador do projeto Viver Entre Folhas. E a Alessandra trouxe aqui algumas plantas que ela vai mostrar pra gente durante o programa, né Alessandra? Sim, a gente trouxe bastante plantinhas da série do Viver Entre Folhas pra vocês. Pra gente conhecer de perto sobre o que vai ser a série. Valter, pra gente começar então, como é que nasceu essa ideia, esse projeto? Foi a partir de uma ONG, não é isso? Bom, primeiro, bom dia ou boa tarde, né? Bem-vindo. Bem-vindo, eu agradeço, agradeço. O Entre Folhas, ele nasceu em maio de 89, ou seja, estamos completando 30 anos de existência agora em maio. Ó, que bacana. É. E ele nasceu da vontade de alguns estudantes em conhecer mais sobre plantas medicinais. Apesar de Viçosa ser uma escola de uma universidade, né? Ele cunha muito mais agrícola, não era muito tocado esse assunto, né? E ao longo do tempo, com o desenvolvimento do projeto, entrou alguns professores, a professora Persília Dolores e o professor Vicente Casale. E aí a gente começou a institucionalizar. Ou seja, o Entre Folhas virou uma ONG, uma ONG, com uma parceria com o Departamento de Fitotecnia da Universidade. Nesse primeiro momento, a ideia era entender, era um resgate das tradições, as tradições que eram passadas de formas orais, né? O chazinho da vovó, né? Então, os alunos começavam a pesquisar, vamos lembrar que há 30 anos atrás eu não tinha internet, pouco se via esses assuntos em televisão. Então, era aquela coisa mesmo de estudante, pesquisa, campo, pesquisa, campo. E aí, ao passar do tempo, as pessoas começaram a entender que quando se falava de plantas medicinais, a gente estava falando muito mais do que só plantas naquela parte de saúde. Sim. Como a gente estava tratando com pessoas da área rural, ou pessoas da cidade, né? Vissóda é uma cidade pequena, você percebia que tinha também um componente emocional. Com certeza. Porque sempre que você falava, minha avó me dava esse chazinho. Aí eu lembro dessa planta porque minha mãe me fazia, se é médio, quando eu estava doente. É uma tradição ali passada de pai para filho, de mãe para filho, de geração em geração. Geração em geração, mas que com o passar do tempo foi se perdendo. Com a urbanização, esse contato com as plantas, seja para alimentação ou para uso medicinal, foi se perdendo. E então, percebeu-se que tinha essa questão, esse coeficiente, vamos dizer, social, de que antigamente as plantas eram de uma comunidade. Sim. Esse emocional, que eu já comentei, e a questão também ambiental. Por quê? Porque as pessoas tinham um local específico para buscar as plantas, não eram plantas só de canteiros. Então, por eu estar dentro de uma universidade, o Entre Foras está dentro de uma universidade, que foca um tripé, um tripé de Viçosa. Pesquisa, educação e extensão. Começou-se a desenvolver uma linguagem, pegar essas informações, para que a gente passasse ela de forma, vamos dizer, de forma de conhecimento, esse conhecimento popular voltasse para as comunidades. Maravilhoso. Uma forma também de registro dessa tradição oral, tão importante, de ser preservada. E como é que nasceu a ideia do programa, da série, a partir do projeto? Que a Alessandra realmente entrou em campo. Essa necessidade, porque a gente, como tem 30 anos, já trouxeram vários pontos, mais recentemente a gente começou a perceber que nas mídias sociais começavam a aparecer alguns temas. Eu falo, olha, a gente vai fazer uma oficina para 30 pessoas, é só 30 pessoas. Aí, nós produzimos um vídeo que eu tenho acesso a centenas de milhares de pessoas. Foi uma forma, então, de propagar esse conhecimento, fazer isso chegar a um número aí infindável de pessoas, porque vai para a internet. Exato, e agora a parceria. E agora aqui, com muita alegria, aqui na Rede Minas, pelo Brasil das Gerais. Não é isso, Alessandra? A gente desenvolvendo esse pilar de extensão e ensino, né? Do grupo Entre Folhas, vinculado também com a Universidade Federal de Viçosa. Então, é uma forma muito bacana de resgatar essas tradições populares das plantas medicinais, das plantas alimentícias não convencionais, e levar isso para a população numa linguagem... Bem coloquial mesmo, né? Coloquial, exatamente. Que todo mundo possa entender. E a gente fica muito feliz de estar participando desse projeto, porque já é um desejo, sempre foi um desejo da Rede Minas, e agora mais que nunca um desejo do Brasil das Gerais, a gente chegar cada vez mais no interior, falar com todas as pessoas, poder entrar realmente na casa aí de todo mundo, aproximando realmente o interior da capital de Belo Horizonte. A gente fica aqui em Belo Horizonte, mas estamos pensando em cada um de vocês, viu, gente? Que está aí na sua casa, no interior de Minas, em outros estados, pela internet. Então, é com muita alegria que a gente abraçou esse projeto. E algumas plantas, elas possuem propriedades medicinais e podem ser usadas, como você disse aqui, como remédio, como chá, como óleo. Cada cultura, cada país tem as suas plantas medicinais típicas, né? Favoritas. Mas existem algumas plantas que já são universais, que já se espalharam pelo mundo, né, Walter? O que você pode ressaltar pra gente? Mas você tocou algo muito interessante, quando eu falei daquele coeficiente emocional. No todo o processo de colonização do Brasil, né, quando o pessoal vinha, principalmente os portugueses, né, primeira geração, ou escravos, traziam plantas que a função dessas plantas era o quê? Remeter, né, àquela sua vida anterior. Se você for ver, a maioria das plantas que a gente conhece, que faz uso, não são brasileiras. Olha só. Você tem muitas plantas que a maioria, a grande maioria das plantas, ou são europeias, ou são asiáticas, africanas e da América. Nós temos aqui no Brasil muita, muita quantidade de plantas medicinais, plantas de forma geral, mas especialmente com uso medicinal, que ainda não foram estudadas. E a gente precisa conhecer mais sobre cada espécie, a origem, de onde que vem, até pra saber cultivar na nossa horta, no nosso jardim, né? Vamos ver agora, gente, uma flor que fica linda, por falar em jardim, em qualquer jardim, e ainda é comestível. Olha só. Oi, pessoal, estamos na primavera, a estação das flores, e o viver entre folhas, hoje está especial. Eu vou mostrar pra vocês uma flor que a gente pode comer. É isso mesmo, uma flor comestível, a capuchinha. A capuchinha, ela é uma flor ornamental, então ela é muito utilizada pra enfeitar as hortas, os jardins, o quintal. E ela tem uma coisa interessante, ela é um atrativo das borboletas. Enquanto, às vezes, a borboleta coloca os ovinhos na capuchinha, ela não vai atacar as outras hortaliças também da horta. E ela é também considerada uma planta medicinal, porque ela tem muita vitamina C, que é um antioxidante importante pro nosso organismo. Ela é considerada uma planta expectorante, ela ajuda quando a gente está muito gripado, tossindo, ela ajuda a limpar o muco, né? Também, que às vezes pode estar nas vias respiratórias. E ela é considerada uma punk, uma planta alimentícia não convencional e uma flor comestível. Se você quiser cultivar a capuchinha, o ideal é que a gente coloque ela sozinha no canteiro, porque ela tende a crescer muito e acaba tomando conta de outras plantas. E em casa, se você tem um pequeno espaço, o ideal é a gente colocá-la numa bacia, porque ela também expande, né? Então você vai poder ter a sua capuchinha com mais flores, com mais folhas, um espaço que ela gosta mesmo de ficar mais à vontade, gosta de ficar com espaço. Então a gente já colheu algumas capuchinhas aqui do nosso canteiro e nós vamos lá pra cozinha pra gente fazer uma demonstração de como utilizar a capuchinha na culinária. O sabor da capuchinha é bem picante, ela lembra um pouquinho assim uma mistura de rúcula com agrião. E apesar de eu ter ressaltado as flores, a gente também pode comer as folhas da capuchinha. E eu preparei aqui hoje uma salada bem simples, que eu acho que todo mundo gosta de alface, mas a gente vai incrementar algo bem assim, exótico, bem diferente, que são as folhas e as flores da capuchinha. Olha, então nós vamos fazer uma saladinha com as folhas de alface. Então pessoal, tá pronta a nossa salada, uma saladinha simples, mas se a gente começa a incrementar a capuchinha na alimentação, a gente vai torná-la, a mortalícia, bem comum. A gente também preparou um patê de ricota pra gente também poder utilizar tanto com as folhas da capuchinha, quanto também com as flores. A gente vai fazer então um charutinho com as folhas da capuchinha. O patê de ricota, a gente fez um charutinho das folhas da capuchinha recheada com o patê. Também a gente vai fazer a flor da capuchinha recheada, super simples e bem diferente. Olha só, só a gente colocar uma colherzinha, algo bem delicadinho, e a gente vai enfeitando aí os nossos charutinhos ou as nossas saladas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa flor comestível de hoje, que é a capuchinha, especial de primavera. E se vocês quiserem saber mais, entre lá no nosso site ou na nossa página também do Facebook. Adorei, Alessandra arrasando aí no vídeo, né Alessandra? Deu até vontade de experimentar. Me conta como é que é o sabor da capuchinha. Patrícia, ela é bem picante, sabe? Lembra um pouquinho mesmo, como a gente falou ali no vídeo, uma mistura de rúcula com agrião. Então, para quem gosta de sabor picante, vai gostar dessa florzinha ou da folha, né? Que tem o mesmo sabor. E esse charutinho já foi uma invenção sua? É, é o que a gente aprende nos cursos também. A gente, né? Muitas vezes realiza os cursos, outras vezes a gente repassa esse conhecimento também para as pessoas. Então, fica aí essa dica, né? É, e lembrou um pouco a culinária árabe, né? Claro que é com o toque aí super seu, né? É, com a planta totalmente diferente, um prato totalmente novo e bonito, colorido, né Alessandra? Acho que as visitas, sabe? Se você faz um prato desse, eu acho que todo mundo vai ficar encantado, né? Todo mundo fica com vontade de experimentar. E tem ainda uma coisinha interessante. Criança, que é resistente a comer o verdinho, né? Quando você faz, é uma brincadeira. Por quê? Porque você pode colocar na flor, você pode fazer o charuto, a criança sempre vai querer provar. É uma forma de você introduzir uma alimentação mais saudável, diferenciada para a criança. Sem dúvida. E de incrementar o paladar aí deles, né? Provando coisas novas. E lembrando, gente, que todas as terças-feiras, a partir dessa semana, né? Inauguramos hoje, é um episódio novo da série Viver Entre Folhas. E só uma pergunta aqui antes da gente encerrar o bloco. Como saber que planta é ou não comestível? Para a gente não correr o risco de experimentar uma planta aí que não dá para comer. Como é que a gente faz para ter essa diferenciação? A gente tem que saber identificar muito bem as plantas. Não é eu sair pegando qualquer planta e ir provando, porque existem plantas... Crianças aí também, né? Então, tomem cuidado com isso. Exatamente. Existem plantas tóxicas, né? Então, como saber identificar? A gente tem várias formas. Hoje em dia, as redes sociais ajudam muito também. Existem grupos nas redes sociais de identificação de plantas. A gente pode pedir esse auxílio quando a gente tem dúvida. por meio de rodas de conversas em hortas comunitárias, por meio de cursos, oficinas, ou seja... Pela série que a gente vai mostrar aqui no programa, né? Exatamente, os vídeos, né? Vamos aprendendo mais isso. Exatamente. Cada uma dessas plantas é as que podem comer, claro. Isso. A gente faz agora uma pequena pausa e já volta. Quer dar a sua opinião? Tirar alguma dúvida? Liga para a gente. Nosso número está aí na tela. Eu volto já, já. Plantas medicinais usadas para fins curativos e aliadas a tratamentos médicos. Plantas que usamos na decoração, mas que também são ricas em nutrientes e se transformam em receitas super saudáveis. No programa de hoje, a Alessandra e o Walter, que criaram o projeto Entre Folhas, Viver Entre Folhas, na cidade de Viçosa, aqui em Minas, estão mostrando que certas plantas são aliadas poderosas contra doenças e ainda muito nutritivas. Quais as principais vantagens das PANCs, Alessandra, as plantas alimentícias não convencionais? Elas trazem muitos nutrientes. A gente vê que em algumas folhas existem uma quantidade boa para o organismo de ferro, de cálcio, de magnésio, nutrientes essenciais ao nosso organismo. Você trouxe alguma aqui, né? Trouxe várias. Para mostrar para a gente. Trouxe várias. E também trazem um sabor diferente do que a gente está acostumado, né? Com as hortaliças mais convencionais. Sem dúvida. Então, é legal, igual a gente viu o vídeo do capuchinho, experimentar algo de um sabor diferente. Uma plantinha também muito exótica. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem. Vamos mostrar, então, o que você trouxe aqui para a gente hoje. Vamos começar pelas PANCs, então? Vamos lá. Essa daqui, eu adoro ela. Ela é conhecida como peixinho de horta. Por quê? Porque uma das formas tradicionais de utilizá-la na culinária... Ela é peludinha. Ela é peludinha e é também conhecida como orelha de lebre. Então, assim, as crianças adoram, quando a gente está fazendo algum projeto, né? No jardim medicinal, as crianças adoram, porque realmente ela se lembra, né? Uma orelhinha de... Uma orelhinha de coelho, né? De coelho, exatamente. Bem fofinha. E dá para comer. E dá para comer. Uma das formas tradicionais de utilizá-la na culinária é frita milanesa. Olha só. Exatamente, Patrícia. E aí, quando ela está bem fritinha, ela lembra aquela textura de lambari frito. E quando ela também está fritando, ela solta, exala um óleo essencial que lembra cheiro de peixe. Ela não tem o gosto do peixe, mas ela lembra o cheirinho de peixe frito. Para os veganos, vegetarianos, né? É uma ótima opção. É uma ótima opção. Para dar esse gostinho ali de incrementar realmente a comida sem precisar ter uma carne na mesa, né? Ótima opção. A gente não necessariamente precisa prepará-la só frita, né? Porque tem pessoas que às vezes também gostam de uma coisa mais fitness, né? Isso, isso. Então, a gente também pode prepará-la no molho, né? Você vai fazer um prato, uma massa, pode prepará-la no molho. Prepará, sim. Ou um omelete também. A gente pode picar as folhinhas e preparar no omelete. Uma delícia. O que mais você destaca aí para a gente das punks? Outra punks é a capuchinha, que a gente viu o vídeo, né? Essa aqui não está florida, né? Ela não está florida, né? É uma mudinha. E a gente também trouxe a beldroega. Ah, essa é famosa aqui em Minas, né? Essa também é famosa. A beldroega, ela é uma planta extremamente espontânea. Esse é o legal das punks. Muitas punks, a gente não precisa, assim, cultivá-las. Algumas nascem sozinhas e tem, assim, um ciclo muito prolongado, sabe? É uma grande vantagem. Porque em épocas também que, às vezes, a gente está em falta d'água, a gente não precisa ficar molhando uma panique, às vezes, todos os dias. Então, elas têm essa importância também agroecológica, né? Ah, que maravilha. Exatamente. E é bom para ter em casa também, né? Que é fácil de cuidar. Facílimo. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Ah, eu vou viajar. Como é que eu vou fazer? Com quem que eu deixo? Com quem que eu deixo é um ser vivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sem dúvida. Mas as punks, elas têm, assim, elas são rústicas, né? Elas são bem, assim, resistentes, tá? Então, a beldroega, a gente também, num dos vídeos que vai passar sobre ela, a gente vai ver que a gente pode prepará-la em sucos. Ah, você vai ensinar nos episódios que vão vir aí na série. Algumas dicas de como pode preparar a plantinha, né? Ai, que legal. Que bacana. Então, além da beldroega, a gente trouxe aqui o caruru, outra planta que nasce em terrenos baldios. Gente. Sabe? Super espontânea. Mas aí, entra um cuidado que a gente precisa falar também das punks. Que muitas vezes, por nascer em terrenos baldios, a gente não pode coletar uma planta que nasceu, às vezes, em terreno baldio de uma cidade. Porque as cidades, muitas vezes, são ambientes mais contaminados. Pode ter uma urina de rato, pode ter uma urina de um animal que está doente. Então, o ideal é a gente... Você tem que saber o que você está colhendo, né? Exatamente. Quem está cuidando daquela planta. Exatamente. Em que ambiente ela foi plantada. Exatamente. Agora, existe uma diferença. Se ela é uma planta que ela está alta, é uma árvore, e aí ela não teve tanto contato com os animais, né? Mas... Aí pode. Aí, higieniza direitinho e uma vez ou outra até que pode. Mas as mais rasteiras, a gente tem que ter todo cuidado ao coletar em ambientes que a gente não conhece bem a procedência, tá? Valter, vocês trabalham também junto com a Emater, né? Nesse projeto e junto com a Secretaria de Saúde aqui de Minas Gerais. Como é que acontece essa parceria? Conta pra gente. Olha, a Alessandra, eu e a Alessandra, a gente tem feito algumas oficinas, né? Pra demonstrar as diferentes formas de uso das plantas, né? Até esses cuidados de produção, de coleta e nos postos de saúde. Então, a ideia é o quê? Você vê que há essa deficiência entre os técnicos, até mesmo médicos, que não tem conhecimento nenhum. E também faz o link com a comunidade. Então, quando a gente vai num posto de saúde lá em Viçosa, procura chamar a comunidade pra fazer essa integração e mostrar as diferentes formas de uso das plantas. A Emater também, ela já tem esse trabalho de extensão e às vezes surge essa parceria que a gente vai fazer nas comunidades. Maravilha. E, Alessandra, é alguma dessas plantas que a gente tá comentando aqui, já faziam parte do repertório popular, principalmente aqui em Minas Gerais? As nossas avós já cozinhavam com elas, muito antes de se falar em punks, né? Sim. De ser uma... até mesmo um modismo, que hoje em dia tá muita gente querendo entrar, um modismo ótimo, diga-se, de passagem. Mas muito antes da gente falar em punks, as nossas avós já faziam a taioba em casa. No Brubro. No Brubro, né? No Brubro, né? É, o Oropronobis aqui em Minas. Minas, eu queria que você comentasse, assim, pra gente sobre essa redescoberta aí dessas plantas. É um resgate mesmo, né? Com o decorrer do tempo, a gente viu que elas foram esquecidas. A vida moderna, a correria da vida moderna, a revolução industrial, essa coisa de buscar um alimento sempre tudo mais rápido, elas foram, né, sendo deixadas de lado. Então, a gente fica muito feliz de estar nesse projeto e resgatar essas tradições, essas culturas, os ensinamentos das bisavós, das vovós e passar isso pra geração futura, né? Muita gente já comia punks sem saber que era punks, né? Agora, olha só que também que interessante, Patrícia. Às vezes uma planta, ela é punk numa região e não é punk em outra. Você citou a taioba. A taioba, por exemplo, ela é muito comum pra nós. Ela praticamente, aqui em Minas, ela é uma hortaliça convencional. É super conhecida. Exatamente. Agora, em São Paulo, ela é considerada uma punk mesmo, né? Já não é tão comum encontrar a taioba em São Paulo. Então, esse termo também, punk, ele se refere muito na questão das regiões. Às vezes um alimento, ele pode ser comum num país e outro, né? Nunca ouviu nem falar. Então, ele é uma punk em determinado país. Ai, que maravilha. E o que mais que você trouxe? Vamos mostrar aqui na bancada. Trouxe também algumas ervas de temperos, né? Por exemplo, o alecrim, o alecrim de jardim. Essa planta, eu sou apaixonada também com o alecrim, por quê? Ele serve como um tempero pra incrementar os pratos, seja sopas, carnes, o sal de ervas. A gente fez um vídeo recentemente do Viver Entre Folhas com sal de ervas aromáticas. E a gente utiliza o alecrim seco. Mas ele é uma plantinha pra quando a gente, assim, tá sentindo, assim, muito cansaço, né? Durante o dia, ele dá aquela, op, assim, ela dá aquele estimulado, sabe? O chazinho? O chazinho dele, né? Mas que delícia! É, pra começar bem o dia, o chá de alecrim. Estimula a nossa energia vital, melhora a nossa atenção, a nossa concentração. Então, chá de alecrim pro dia. E é super gostoso, né? E é uma delícia, né? E a gente também trouxe a lavanda, o chá de lavanda, que já é um pouco o efeito contrário. Exatamente. Tem um efeito relaxante, um efeito calmante. Aquele pra gente tomar na hora de dormir. E dormir, ter uma boa noite de sono, repousar bem, né? É um chá extremamente, assim, útil no dia a dia. Ainda mais que a gente, às vezes, fica, né? Na correria, do estresse. É, nesse mundo acelerado. Acelerado. Nossa, hoje, do dia a dia. Até pras crianças, que hoje tem tantas atividades, é um chazinho aí que faz o papel da camomila também, né? Faz, faz. Ela entra nas ações das plantas calmantes. E a gente, num dos vídeos do Viver Entre Folhas, que vocês, né? Que estão em casa, vão estar vendo, a gente deu uma dica de como a gente pode fazer um banho aromático com essa eva. Ai, que delícia. De noite, você tá cansado, tá com aqueles músculos, assim, tensos. Olha, um banhozinho dessa eva, vocês vão ver como que é legal. É super fácil de fazer. Que delícia. Tem alguma outra aí que você quer destacar pra gente, antes de a gente chamar o intervalo? Também. O manjericão, né? O manjericão, ele também é uma erva muito conhecida na culinária, né? Nos tempos. Muito usada. E que a gente tem várias espécies, né? Então, várias espécies. Eu trouxe uma outra. Se você quiser chamar o intervalo, a gente depois... Eu já senti um cheirinho. Ai, gente, adoro. Tá uma delícia aqui esse estúdio hoje. Uma delícia mesmo. E tem os olhos essenciais também, né? Tem os olhos essenciais. Outro dia a gente trouxe um aromatologista, o Fabian Laszlo, que falou sobre o potencial dos olhos essenciais e o que seriam dos olhos se não fossem as ervas e as plantas dos nossos jardins. A gente faz agora um rápido intervalo e já volta, mas antes você fica com uma dica prática de organização da casa. Olha aí. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui na Fundação Sara Albuquerque, que é uma casa que acolhe crianças com câncer. Nós formamos um grupo de voluntários, de personal organizer. Aqui nós temos uma parte do grupo que esteve aqui na casa durante o processo de mudança. Como eles têm um volume grande de roupas, de roupa de cama, nós fizemos uma força-tarefa para conseguir organizar e fazer com que a casa funcione da melhor maneira possível. As meninas vão demonstrar uma prática de dobras, que é uma dica especial que nós trouxemos para vocês fazerem as dobras em casa também. Oi, eu sou Gisela Vitma, personal organizer, e hoje eu vou mostrar para vocês como se dobra uma toalha de mesa redonda. A gente dobra ela ao meio, formando uma meia lua, dobra de novo ao meio, vira tipo um pedaço de pizza, coloca numa superfície plana e agora a gente vai tentar deixar ela o mais quadrada possível, porque nossos espaços são quadrados. Então é uma maneira de otimizar espaço. Então a gente tira aqui o redondo, ainda tem esse pedaço, tira o outro redondo e aí dobra e ela fica um quadradinho. Meu nome é Grácia, sou personal organizer e a gente vai mostrar para vocês aqui agora uma maneira simples e prática de dobrar essas mantas de microfibra. Elas são molengas, são meio chatinhas de dobrar, mas vocês vão ver que com essa dobra vai rapidinho, ela se mantém bem e é fácil da gente fazer. Então primeiro a gente vai dobrá-la ao meio, vai acertando as pontinhas, né? Para ficar tudo bem bonitinho. Podemos fazer a primeira dobra, em seguida mais uma e a terceira. Oi gente, meu nome é Jaqueline Moreno, eu sou personal organizer. Nós vamos mostrar para vocês como que nós pensamos a organização da roupa de cama, da rouparia aqui da fundação. E vocês têm que pensar também na sua casa como vai ser. Então a gente pensa, o que é mais importante para mim? Como eu devo fazer? Aqui, o que é importante? Quando a pessoa chega, ela recebe um kit, um lençol de baixo, um virol, um lençol de baixo, outro virol e duas fronhas. Aqui tem uma, mas a gente ainda vai pegar uma para complementar. E a pessoa vai receber. E na sua casa também pode ser assim. Só que acontece muito do pessoal começar a perder onde está o virol que faz conjunto. Então a forma prática de fazer é já guardar esse kit de lençol virol. Vou colocar um para vocês fazerem como se fosse em casa. E o tamanho? Ah, o tamanho dessa dobra vai ser o tamanho do seu armário. Então aqui nós também fizemos bem o tamanho do armário. Faz de forma que fique mais agradável aos olhos. E já coloque ali o kitzinho. E vai empilhando. Quando a pessoa for precisar, já tira o kit e evita aquela história de perder a fronha e perder o conjunto. Tomara que vocês consigam fazer assim. Olá, meu nome é Renata. Eu sou personal organizer. E agora que você já aprendeu a dobrar, você pode organizar a sua casa e a sua rouparia. Aqui a gente separou por travesseiros, colchas e mantas piquet, kit família com toalhas e lençóis e aqui embaixo toalhas de mesa. A Marcela também já está colocando alguns outros itens aqui que são para a mesa. E agora você pode deixar a sua casa organizada. Pode ser que você não tenha esse tamanho de rouparia, mas com uma dobra prática e organizada, você consegue otimizar seus espaços de acordo com o seu armário e o seu espaço em casa. Você sabia que a Vitória Regia, além de linda, é uma planta comestível e também um ingrediente para receitas deliciosas. No Brasil das Gerais de hoje, estamos falando sobre as plantas medicinais e as plantas comestíveis desconhecidas ainda por muita gente. Um projeto super importante da ONG Grupo Entre Folhas, representado aqui pela Alessandra e pelo Walter, e que teve o apoio da TV Viçosa aqui de Minas Gerais, que está produzindo uma série sobre o assunto. O Felipe Minecucci, gente, ele é jornalista e diretor de programação da TV Viçosa, também veio hoje, especialmente aqui em BH, para falar sobre essa iniciativa. Bem-vindo, Felipe. Obrigadíssima. Obrigado pelo convite, Patrícia. É uma alegria me juntar o Walter e a Alessandra para a gente falar desse projeto que é tão interessante. E a ONG Grupo Entre Folhas, gente, ela completa 30 anos, agora em 2019, né, Walter? E sempre investindo aí em projetos sustentáveis, como ele explicou aqui ao longo do programa, e ganhou ainda mais visibilidade agora com essa parceria com a TV Viçosa e com essa série Viver Entre Folhas. É o papel da mídia, né, Felipe, disseminar essas boas práticas, essas iniciativas sustentáveis, e nesse caso ainda mais, acho que é resgatar uma sabedoria e um conhecimento que, como o Walter e a Alessandra disseram, vem lá dos quintais das nossas arruas, né? A gente une, Patrícia, esses saberes populares, que porventura às vezes acabam sendo esquecidos, se não são resgatados por iniciativas como o Entre Folhas. Então a gente une essa sabedoria popular com uma linguagem bem dinâmica, atual, muito próxima da internet, né? Esses vídeos, eles são curtos, eles estão disponíveis na internet também. A gente acaba democratizando esse conteúdo por meio da série de vídeos, por meio dessa produção que a TV Viçosa fez em parceria com o Entre Folhas. E vocês estão lançando lá em Viçosa junto com a gente? A gente já exibiu a primeira temporada do Viver Entre Folhas da série, a gente está com a segunda temporada no forno, está só esperando, que aí quando acabar a primeira temporada, a exibição aqui no Brasil das Gerais, aí a gente estreia junto para estarmos em sintonia, em mais sintonia ainda, a Rede Minas e a TV Viçosa. Mas quem perdeu, então, lá em Viçosa a primeira temporada, pode assistir no Brasil das Gerais, que vocês estão retransmitindo, né? Sim, sim, o Brasil das Gerais é exibido também pela TV Viçosa, o pessoal lá da cidade está assistindo a gente agora. Quem não acompanhou durante a nossa programação, nos intervalos, pode acompanhar agora no programa. Delícia! E lembrando, gente, que nossos programas sempre vão para o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br, Brasil das Gerais, onde vocês podem também conferir todos os episódios da série, a gente vai jogando à medida que a gente for colocando no ar. E como é que foi a repercussão lá na cidade da série? Na cidade, foi muito positiva a repercussão. A Alessandra comentava nos bastidores que ela já estava sendo abordada na rua. Oi, você é Alessandra? Eu e as Alessandra. A Alessandra passou a dar informação sobre planta para todo mundo na cidade de Viçosa agora. Outro dia eu caminhando na rua, aí passa um senhor no carro. Olha a moça das folhas da TV. Não, que bacana. E para a TV foi legal essa repercussão, porque a gente abriu uma porta que não existia antes, outros projetos começaram a aparecer, outras iniciativas. Ah, a gente quer ter um espaço parecido com o do Viver Entre Folhas. Ah, a gente quer ganhar uma projeção assim como a Alessandra. Então a gente começou a ver que era uma forma legal da gente abraçar a comunidade de Viçosa com a TV. Maravilha, né, Walter? Uma série aí que a gente espera. Mas olha só. Que valorante. Alessandra, ela teve programa de rádio, né, que era falando sobre planta por muito tempo. E aí, a partir do momento que ela aparece na televisão, em todo lugar, toda hora, e aí que a gente foi vendo realmente a... O alcance, né? É a capilaridade, porque você pensa assim, não, televisão, televisão, capilaridade. Então é muito bom. É pra isso que a gente está aqui. E lembrando, então, gente, aqui no Brasil dos Gerais, todas as terças, nós vamos mostrar um episódio da série Viver Entre Folhas, com dicas de plantas curativas e receitas saudáveis, feitas com plantas que muita gente ainda não sabe, que são comestíveis, nutritivas e muito mais. Dá só uma olhada no que vem por aí. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Aziz e a gente começa agora mais um vídeo da série Viver Entre Folhas. Viver Entre Folhas Que delícia, Alessandra! Já deu vontade aí de aprender, de assistir cada episódio, anotar as receitas. O que você destaca aí, além do que a gente viu? Gente, vocês também vão ver nos vídeos, um suco de capim cidreira, Patrícia, porque a gente está acostumado a utilizá-lo mais em forma de chá, né? Em infusão. Então a gente vai preparar um suco e para as crianças a gente chamou de suco do Hulk, porque ele é verdinho. Ai, delícia! Que incentiva bem as crianças. Então logo mais, né? Nas próximas semanas, vamos aprender a fazer esse suco verde aí, delicioso. Olha, Alessandra, obrigadíssima, meu querido. Patrícia, eu agradeço muito por te receber aqui. Eu agradeço muito o convite, né? Você e a toda a equipe da Rede Minas aqui presente. E eu só vou terminar com uma finalização. Lá na Itália, é comum o pessoal presentear as pessoas quando quer prosperidade. E o manjericão, ele tem esse simbolismo, porque ele é uma planta muito próxima. Obrigada, querida! Que honra! Obrigada, Felipe, obrigada, Walter, obrigada a você de casa. E a gente encerra então com esse manjericão aqui no colo, desejando muita prosperidade para todos nós. Até amanhã, às 11h em ponto, aqui na Rede Minas. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus